Ai, 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 cachorrão é meu amigo mas vai queima Sucesso do Roberto Piseiro Wesley C10 Mas em C10 Comi, comi, comi Olha chegou o cachorrão, o dono do paredão O cara é desmantelo, tem cara de roletão Mas é o dono do paredão O meu amigo cachorrão E se liga no pancadão Mas ele queima, meu amigo cachorrão é o dono do paredão Mas ele queima, meu amigo cachorrão é o dono do paredão E ele queima, ele queima, ele queima, meu amigo cachorrão É o dono do paredão É o dono do paredão O cara é desmantelo, tem cara de valentão Mas ele começa a beber, ele começa a rebolar E já tá querendo descer Mas ele queima, ele queima, ele queima, meu amigo cachorrão É o dono do paredão E ele queima, ele queima, ele queima, meu amigo cachorrão É o dono do paredão E ele queima, ele queima, ele queima, meu amigo cachorrão É o dono do paredão Mas ele queima, ele queima, ele queima, meu amigo cachorrão É o dono do paredão Juninho do paredão Anderson do paredão Quem tá gravado é o Wesley C.V.Z. e se é Roberto Piseiro Olha o Roberto no piseiro Bata Hilda, bata Catarina Tá com nós E esse é do meu parceiro Victor Reira Menino estourado Carreta os britos, meu parceiro Tô com o brito Boeme do paredão Tá tendo um piseiro Aqui pertinho de casa E eu tô com o vovô Sentado na calçada A vontade tá grande Mas não vou deixar, vou só E o jeito que tem É levar ele pro forró Tá tendo um piseiro Aqui pertinho de casa E eu tô com o vovô Sentado na calçada A vontade tá grande Mas não vou deixar, vou só E o jeito que tem É levar ele pro forró Eu vou pro piseiro, mas vovô 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 Eu vou pro piseiro, mais vovô Sentado na calçada A vontade tá grande Mas não vou deixar, vou só E o jeito que tem É levar ele pro forró Tá tendo um piseiro Aqui pertinho de casa E eu tô com o vovô Sentado na calçada A vontade tá grande Mas não vou deixar, vou só E o jeito que tem É levar ele pro forró Eu vou pro piseiro, mas vovô 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 Isso é Roberto Piseiro, diferente de forrozeiro Paredinha atrevida do parceiro Ronaldo A intenção do paredão Fiat treme, treme, é do galeguinho Ô piseiro, diferente Se bora Marcelo Vaqueiro, meu velho Armando da S10, Champion Designs E essa é nossa, mais uma nossa Balance esse bumbum A bunda vai tremer Passando quebra tudo até eu vou aprender Balance esse bumbum Que a bunda vai descer Passando quebra tudo quero ver você mexer Ao som do paredão A raba vai no chão Quebra, quebra tudo agarrada no paredão Ao som do paredão A vida vai no paredão A vida vai no chão O quebra, quebra tudo se ligar no pancadão Pancadão Bora, Simon Teclas Do parceiro Esquilo Teclas Do pisado sem limite Bícaro Férex Clube do Zé Pagé Isso é Roberto Piseiro Do Wesley Sinês Balance esse bumbum A bunda vai tremer Passando quebra tudo até eu vou aprender Balance esse bumbum Que a bunda vai descer Passando quebra tudo quero ver você mexer Ao som do paredão A raba vai no chão O quebra, quebra tudo agarrada no paredão Ao som do paredão A raba vai no chão O quebra, quebra tudo agarrada no paredão Ao som do paredão A vida vai no chão O quebra, quebra tudo, tudo quebra vai no chão Ao som do paredão A vida vai no chão O quebra, quebra tudo, se liga no bancadão Bá do Paulista, minha parceira Ilda Bá do G.A. Estilo Bar Olha que se liga a galera na pegada do piseiro Vamos beber farrear, vamos gastar é dinheiro Tem cachaça e paredão, tem o paredão Tem mulher sobrando aqui, hoje ninguém fica só E é na chácara do papai, todo mundo bebe Dança e quem não bebe também vai Olha que toca, 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 se liga nesse piseiro Ero, 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 as menas pedem o isquigilo E toca, 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 se liga nesse piseiro Ero, 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 é paredão e desmatilo E toca, 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 se liga nesse piseiro Ero, 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 as menas pedem o isquigilo E toca, 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 se liga nesse piseiro Ero, 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 é paredão e desmatilo Daniel Divulgações, Daniel Damiria, Carreta Osbrilha, Carreta Osbrilha, E o parceiro Zainado, Tony Chaves, Whisky Bar, Vicente do Rancho do Baião Olha que se liga, galera, na pegada do piseiro Vamos beber, farrear, vamos gastar, é dinheiro Tem cachaça e paredão, tem o paredão Tem mulher sobrado aqui, hoje ninguém fica só E é na chaca do papai, todo mundo bebe, dança e quem não bebe também vai Olha que toca, 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 se liga nesse piseiro Ero, 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 as mina pedem o esquigilo Que toca, 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 se liga nesse piseiro Ero, 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 é paredão e desmantilo Que toca, 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 se liga nesse piseiro Ero, 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 as mina pedem o esquigilo Que toca, 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 se liga nesse piseiro Ero, 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 é paredão e desmantilo Paredão Os Primos Juninho do Paredão Parceiro Jaime Andrade Gabriel Vaceiro F4 Digital Barda Catarina tá com nós Roberto do Piseiro Simbora! Alain Moral Julival Parceiro Chaio do Escorto Porrozeiro Alda Lídia Farias Brito E essa é nossa Arena Cajuíro Crafo Tá com nós E essa é nossa Diretamente das Arábias Que agora eu vou lançar As novinhas aprovou E a galera vai gostar Diretamente das Arábias Que agora eu vou lançar As novinhas aprovou E a galera vai gostar Ou preste atenção No que eu vou dizer Ou preste atenção No que eu vou falar Desce com o rabetão E jogue esse bumbu pro ar Desce com o rabetão E jogue esse bumbu pro ar Desce com o rabetão E jogue esse bumbu pro ar Desce com o rabetão E jogue esse bumbu pro ar O som é envolvente Agita a multidão Toca aí o solinho pra tocar no paredão Diretamente das arábias que agora eu vou lançar As novinhas aprovou e a galera vai gostar Diretamente das arábias que agora eu vou lançar As novinhas aprovou e a galera vai gostar Ou preste atenção no que eu vou dizer Ou preste atenção no que eu vou falar Desce com o rabetão e jogue esse bumbu pro ar O som é envolvente, agita a multidão Toca aí o solinho pra tocar no paredão Bora Dericão, crediarista Ériba Moraes Geni Nogueira, divulgações Meu parceiro Jean Nossa pancarinha, vai saindo o teclas Olha Roberto no piseiro Só Roberto piseiro Wesley C. Desagravanto é o vivo, meu velho Bora Wesley C. Des, olha o piseiro do Roberto Aridão Branco, Ender C. Des, Lucas Teles, divulgações Alex, divulgações E quando eu chego na balada eu vou botando pra gerar Eu começo a bagaceiro e não tem hora pra parar Se liga aí galera, o paredão já vai tocar A gatinha vai dançando, rebolando sem parar Quando eu chego na balada eu vou botando pra gerar Eu começo a bagaceiro e não tem hora pra parar Se liga aí galera, o paredão já vai tocar A gatinha vai dançando, rebolando sem parar E a galera enlouquecendo, vai bebendo sem parar Eu grito aí garçom, traga a cachaça pra tomar E joga a mão pra cima, quero ver tu balançar Agora eu quero ver a periguete requebrar Oh desce, 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 vai descendo devagar Gatinha desce, desce, vai botando pra dorar Oh desce, 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 vai descendo devagar Agora eu quero ver a periguete requebrar Oh desce, 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 vai botando pra gerar Eu começo a bagaceiro e não tem hora pra parar Oh desce, 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 vai descendo devagar Agora eu quero ver a periguete requebrar E quando eu chego no piseiro eu vou botando pra gerar Cerveja e cachaça é o que não pode faltar Se liga aí galera, o paredão já vai tocar A gatinha vai dançando, revolando sem parar Quando eu chego na balada eu vou botando pra gerar Eu começo a bagaceiro e não tem hora pra parar Se liga aí galera, o paredão já vai tocar A gatinha vai dançando, revolando sem parar E a galera enlouquecendo, vai bebendo sem parar Eu grito aí garçom, traga a cachaça pra tomar E joga a mão pra cima, quero ver tu balançar Agora eu quero ver comigo assim ó Oh desce, 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 vai descendo devagar Gatinha desce, desce, vai voltando pra gerar Oh desce, 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 vai descendo devagar Oh desce, 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 vai descendo devagar Oh desce, 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 vai descendo devagar Agora eu quero ver a piriguete e requebrar Paredinha atrevida, meu parceiro, Alan Moral Bola meu cachorrão Essa é nossa Essa é a autoral Toca aí meu parceiro Olha só do paredão Lutinha do Paredão Brajo Santo Janivano Guerreira Paredão dos irmãos Paredinho dos primos Luciano Cachorrão Eu era privado da cidade, curtia balada Piscina, tomava jandão Andava de carro empantado Era roupa de marca e perfume do bom Então conheci vaquejado Comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora elas rolam comigo Querendo empinar a rabeta no meu arazão Eu era privado da cidade, curtia balada Piscina, tomava jandão Andava de carro empantado Era roupa de marca e perfume do bom Então conheci vaquejado Comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora elas rolam comigo Querendo empinar a rabeta no meu arazão Calma, mina tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta Rabeta eu disse calma Minha tenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta Rabeta eu disse calma Me mantenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta, eu disse calma Me mantenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta a rabeta Eu era plegoia da cidade, curtia balada Piscina, tomava xandô Andava de carro importado Era roupa de marco e perfume do dom Então conheci vaquejada Comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora elas cola comigo Querem empinar a rabeta no meu alazão Eu era plegoia da cidade, curtia balada Piscina, tomava xandô Andava de carro importado Era roupa de marco e perfume do dom Então conheci vaquejada Comprei um cavalo e virei vaqueirão Calma, menina tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, Rabeta, eu disse calma Mina tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, Rabeta, eu disse calma Mina tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, Rabeta, eu disse calma Mina tenha calma, que o vaqueiro gosta Quando ela encosta, Rabeta Ismael Ismael Amor do Corte Paredinha, J.R. de Som, Luquinha do Paredão, Breve e Sandro Janivan Nogueira, Divulgações, Edivan Moraes, Fidericão Celta, Robozinho, Tiago, Gravações e Sampras Paredão Rabicó Meu parceiro Alamoral, Didi da Mídia, Espaço Drinks Esse solinho é nervoso, sente o som do paredão As novinhas ficam loucas quando tocam o pancadão Esse solinho é nervoso, sente o som do paredão As novinhas ficam loucas quando tocam o pancadão E ela fica maluquinha, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Ela fica maluquinha, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, rebolando o rabitão Ela fica maluquinha, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Ela fica maluquinha, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, empinando o rabitão Esse solinho é nervoso, sente o som do paredão As novinhas ficam loucas quando tocam o pancadão E ela fica maluquinha, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Ela fica maluquinha, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, rebolando o rabitão Meu parceiro Lauindo Paredinha atrevida, meu parceiro Ronaldo Joênio, meu parceiro Joênio Força a pancadinha Wesley CDs, gravando tudo menino Olha o piseiro Olha o piseiro Levite do vaqueiro Meu parceiro Alex Comi Foi preparado, pronto O piseiro já começou, eu tô chiando Comi o gravão, no talo As gatas tudo de shortinho, eu me amarro Foi preparado, pronto O piseiro já começou, eu tô chiando Comi o gravão, no talo As gatas tudo de shortinho, eu me amarro Quando toca o piseiro, eu fico me pisando A nega joga o rabetão, vai quico o rabetão Vai tremendo o rabetão, ao som do do paredão A nega joga o rabetão, vai quico o rabetão Vai tremendo o rabetão, ao som do meu paredão A nega joga o rabetão, vai quico o rabetão Vai tremendo o rabetão, ao som do meu paredão A nega joga o rabetão, vai quico o rabetão Vai tremendo o rabetão, ao som do meu paredão Foi preparado, pronto O piseiro já começou, eu tô chiando O meu gravão no talo As gata tudo de shortinho, eu me amarro Foi preparado, pronto O piseiro já começou, eu tô chiando O meu gravão no talo As gata tudo de shortinho, eu me amarro Quando toca o piseiro, eu fico me pisando A nega joga o rabetão, vai, fica o rabetão Vai, treme o rabetão, ao som do meu paredão A nega joga o rabetão, vai, fica o rabetão Vai, treme o rabetão, ao som do meu paredão A nega joga o rabetão, vai, fica o rabetão Vai, treme o rabetão, ao som do meu paredão A nega joga o rabetão, vai, fica o rabetão Vai, treme o rabetão, ao som do meu paredão Carreira, meus reis Andressão do Paredão, Edmar Churrascaria Ana de Invocações, Garegui do Fiat, treme, treme Adoninha do Escoffi do Alô Olha o Fizeiro do Robert Olha a Robert, olha o Fizeiro E essa é mais uma nossa Roberto, Fizeiro diferente, forrozeiro Olha o Paredão, tá tocando, mulherada cochichando Tem o uísque, Red Bull, a parra tá começando Tem cachaça aqui na mesa e as minas tão pirando Se liga na pancada, todo mundo tá dançando Olha o Paredão, tá tocando, mulherada cochichando Tem o uísque, Red Bull, a parra tá começando Tem cachaça aqui na mesa e as minas tão pirando Se liga na pancada, todo mundo tá dançando Sou filho de vaqueiro, sou o rei da vaquejada Meu cavalo já chegou, eu vou curtir com a mulherada Sou filho de vaqueiro, sou o rei da mulherada Meu Paredão já chegou, tem o uísque na parada Sou filho de vaqueiro, sou o rei da mulherada Meu Paredão já chegou, tem o uísque na parada Sou filho de vaqueiro, sou o rei da mulherada Meu Paredão já chegou, tem o uísque na parada Olha o paredão tá tocando, mulherada cochichando Tem whisky, Red Bull, a farra tá começando Tem cachaça aqui na mesa e as minas tão virando Se liga na pancada, todo mundo tá dançando Olha o paredão tá tocando, mulherada cochichando Tem whisky, Red Bull, a farra tá começando Tem cachaça aqui na mesa e as minas tão virando Se liga na pancada, todo mundo assim Sou filho de vaqueiro, sou o rei da vaquejada Meu paredão já chegou, eu vou curtir com a mulherada Sou filho de vaqueiro, sou o rei da mulherada Meu paredão já chegou, tem whisky na parada Sou filho de vaqueiro, sou o rei da mulherada Meu paredão já chegou, eu vou curtir com a mulherada Sou filho de vaqueiro, sou o rei da mulherada Meu paredão já chegou, tem whisky na parada Paredão pé de pano, oficina Padre Cícero, organização Meu parceiro Samuel, devite do vaqueiro Meu parceiro Alex, naissão da mídia Fio de treme, treme, galerinho desenrolado É o paredão no talo, tem cachaça com isco e gelas, mina tudo embreagada Corre pra cá no piseiro E vai ficando, flexionando esse bundão Vai de frente e aí de costa, quero rebundar no jão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão As mina desce e balança em cima do paredão Chegou o fim de semana, tem cachaça de montão As mina quica e balança em cima do paredão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Menina desce e dança em cima do paredão Chegou o fim de semana, tem cachaça de montão Quica e balança em cima do paredão Daniel da mídia Noemi do paredão, Carretas Britos Anderson do paredão, Gabriel Nascido Bora Wesley, CDS Serro Aperto e Fizeiro, diferente do Roselho É o paredão no talo, tem cachaça com isco e gelas, mina tudo embreagada Corre pra Calefizeiro E vai ficando, flexionando esse bundão Vai de frente e de costa, quero rebundar no chão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão As mina desce e balança em cima do paredão Chegou o fim de semana, tem cachaça de montão As mina desce e balança, se liga no paredão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão As mina desce e balança em cima do paredão Chegou o fim de semana, tem cachaça de montão As mina que te dança, se liga no pancadão Meu parceiro salão becas Meu parceiro cachorrão Joelho, força pra carinha Olha o piseiro do Roberto Olha o piseiro do Roberto Olha o piseiro do Roberto Antigamente você não me queria Eu era pobrezinho, pra você eu não servia Mas eu me dediquei, fui a luta, eu estudei Hoje eu sou fazendeiro, sou doutor, eu sou o rei Ainda tô solteiro, ninguém manda em minha vida Gosto de farria, de cachaça e rapariga Agora tá querendo, correndo atrás de mim Vou logo te dizendo que eu não sou mais afim Antigamente você não me queria Eu era pobrezinho, pra você eu não servia Mas eu me dediquei, fui a luta, eu estudei Hoje eu sou fazendeiro, sou doutor, eu sou o rei Antigamente você não me queria Eu era pobrezinho, pra você eu não servia Mas eu me dediquei, fui a luta, eu estudei Hoje eu sou fazendeiro, sou doutor, eu sou o rei Essa é nossa menina Anderson do Paredão, do parceiro, Júlio Valaceiro Jean, mais estilos Simon Teclas Vai debulhando, meu Simon Isso é Roberto Pizeiro, eu vivo pra você comigo assim Antigamente você não me queria Eu era pobrezinho, pra você eu não servia Mas eu me dediquei, fui a luta, eu estudei Hoje eu sou fazendeiro, sou doutor, eu sou o rei Ainda tô solteiro, ninguém manda em minha vida Gosto de farria, de cachaça e rapariga Agora tá querendo, correndo atrás de mim Vou logo te dizendo que eu não tô mais afim Antigamente você não me queria Eu era pobrezinho, pra você eu não servia Mas eu me dediquei, fui a luta, eu estudei Hoje eu sou fazendeiro, sou doutor, eu sou o rei Antigamente você não me queria Eu era pobrezinho, pra você eu não servia Mas eu me dediquei, fui a luta, eu estudei Hoje eu sou fazendeiro, sou doutor, eu sou o rei Wesley C2, lavando tudo Zé Roberto Nobrezeiro Juninho do Paredão A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, ou machuca, machuca A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, ou machuca, machuca Tá esquentada, tá carente, sinta o clima envolvente Tá suada, tá calor, tira a roupa de tá quente Se ligou, sente a pressão, quer de novo, come então Se liga na pancada o batidão A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, ou machuca, machuca A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, ou machuca, machuca A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, ou machuca, machuca A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, ou machuca, machuca Juninho do Paredão Paredinho da WS, bar do Tom e Salles A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, ou machuca, machuca A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, ou machuca, machuca Tá esquentada, tá carente, sinta o clima envolvente Tá suada, tá calor, tira a roupa de tá quente Se liga, sente a pressão Cante novo, toma então Se liga na pancada, o batidão A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, ou machuca, machuca A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, ou machuca, machuca A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, ou machuca, machuca A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, ou machuca, machuca Pare não estressa a mim Parceiro Jefim Natan Parceiro Mestre Pareidinha WS Adonis Escorte do Amor Alamoral tá com nós meu velho Vai não descorte forrozeiro